Quer ficar para trás? Anda logo! Então, basicamente, eu estou jogando de demo Porque muita gente Ah, bom, jovem Muita gente joga de destro, cara Você vê o Warlock destro, destro, destro Aí, eu estou jogando de demo Um pouquinho, para vocês verem como é o esquema E para vocês verem o meu anão em ação Lembrando que eu estou upando na aliança Eu já tenho bonecos no level 50 aqui na aliança Amanhã, dia 10, vai ter o evento do prepet Esse evento, a gente vai ter missões mundiais Vai ter boss Bosses, bichos raros no mapa Para a gente poder matar e poder pegar itens De item level 100 Então, basicamente, esse aqui vai ser um alt Que vai se beneficiar desse evento do prepet A partir de amanhã, terça-feira, dia 10 Tá, galera? Quem está meio perdido aí E a gente está upando, estou level 31 Upamos relativamente rápido Fiz bastante coisas em live com o pessoal E o objetivo desse vídeo É fazer uma dungeon de demo com vocês Mano, essa dungeon Meu amigo The Legion Essa aqui é muito boa, velho E sabe uma coisa que eu tenho gostado? Sabe uma coisa que eu estou gostando bastante, na verdade? É que agora Com esse sistema de você poder selecionar qual expansão que você quer jogar Mano, ficou muito interessante Eu estou sentindo que o Legion, por exemplo Que é uma expansão que eu gosto muito Ela é muito mais relevante, cara Antigamente não era uma expansão só que a gente passava por ela E foda-se Agora não Agora é uma expansão que está dando gosto de jogar Porque a gente está fazendo artefato Está fazendo conteúdo bacana Tipo, está correndo atrás de montaria de classe Quanta gente correndo atrás de montaria de classe também Está muito show Eu sei que esse cachorro proca Mas eu vou mandar ele lá Porque ele dá Nossa, ele dá um dano em área muito monstro Mão de Gul'dan também É muito da hora Ela sumona meus diabretes Só que para jogar mão de Gul'dan Eu preciso tacar o Eu preciso tacar o estilhaço Eu tenho uns bichos em mim E o tanque está fazendo Big Bull Mas não está mantendo É isso Cara, o demo é gostoso de jogar, velho Tipo, o demo Ele começa meio zoado a rotação Mas olha a diferença no dano Para mim com os outros caras, velho Tá ligado? Ele começa meio atrasado Porque até ele sumonar os bonecos Para ele bater os bonecos Neozades no caso Mas depois, cara Principalmente quando proca Fica muito bom Muito bom Vamos ver aqui A gente vai ter que matar essa cambada, ó Se liga Ó, já procou a habilidade que eu sumon Nos cachorros Os cachorros chegam mordendo todo mundo Os cachorros chegam na raiva Estou tudo sem vacina Eles vêm doido Matamos Agora o guerreirinho bateu, né? Guerreirinho Fury fez a boa Eu estou com o meu pet, mano Estou A gente tem esse pet aqui Que ele dá uns Beyblade Ih, rapaziada O tanque já pulou Eu vou pular também Vou cair na pedra Ai, meu Deus Aham E o medo Eu adoro essas dano Oh, eu adoro essas danos, cara Falar pra vocês que eu tenho o maior prazer De upar no Legion Legion E o... O Pandário já deu uma cansadinha, né? É legal também Mas cansa um pouco E os bichos estão vindo nadando Se o tanque quiser Boa, tanque É isso Não puxo o boss ainda não Mata aqui primeiro, camada É boa Ele já puxou Boa Apesar de todo mundo Meu amigo E até o nível que eu estou agora Tá bem tranquilo de rotacionar Uma coisa legal é que eu posso summonar os Diabretes E depois eu posso tacar eles Pra eles poderem explodir Todos ao mesmo tempo Então eu sumono Eu gasto estilhaço Sumonando os bichos Depois eu explodo Só que Pra batalha contra boss Cara O Destro é bem mais forte Eu senti, sabe? Eu senti que ele é bem mais Eu vou tentar sumonar o máximo de bichos Que eu conseguir aqui Vou jogar a gente pro lado, não O meu dano não sobe, mano Mas o ao é Esse boneco aqui é violento Agora no single Botar um debuff aqui importante Treino um pouquinho Hunterzão tá passando a fome Agora porco uns negócios aqui Já deu pra Pra dar uma melhorada Mas não tô nem chegando perto do DH Nada desse rock Mas, mas Mas é aquela coisa É equipe, né, manos É o level e tudo Então Tipo Se você tá com os seus Atributos certos, mano Então você tem que focar No que você vai jogar Por exemplo Ah, vou jogar de Destro Foca nos atributos do Destro Depois encontro vocês riam abaixo Foca nos atributos do Destro Falta de Destro Falta de Destro Falta de Demor Foca nos atributos Aí você vai descobrindo o que que é bom O que que não é pro seu boneco Uma coisa da hora É que, por exemplo Quando você começa a upar o personagem Desde o level 1 Ou desde o level 10 Se você criar uma raça aliada E você for upando ele Até o level máximo Você tem muito mais noção da classe Do que quando você pega, por exemplo Um boost Vamos dizer assim O pet morreu, mano O pet morreu Meu pet morreu Quem ousa me invocar? Vou tentar passar no cantinho aqui Ai, pet não agra, não Ah, é que fodeu Ó, o Furi tá indo embora Como se não fosse com ele o negócio Ele passou, foda-se Lógico que acontecer isso, né Lógico Acho que eu e o Hunter resolvem Então, pô Tô sem tanque O tanque eu tô Nice We don't need a tank We don't need another tank No Mano, se quiser eu faço a boa, galera Vou perder um pouco de damage Mas vou botar o pet pra tankar Vamos ver se Vamos ver se a gente vai conseguir Vamos ver como é que vai ser, mano Isso aqui Acho que vai virar patifaria Papete O Furi já foi no outro lá O que dá Tomando muito dano de Quedra das pedras Ainda não está pronto Nossa Aí é foda Aí Quem agrou aqui foi Nossa Se eu castando a skill Não tem nada a ver Meu pet não taunta Nada Taunta aí, homem Toma recuperar de vida Sem tanque é sufoco Sem tanque é full sufoco Mas a gente consegue Meu Deus do céu Warlock Warlock é um Deus do Tempos de crise 2020 Warlock é o boneco Mano, volta aí Volta aí Volta aí Qual que é a skill que eu Essa aqui É a sofrimento Preciso de um alvo Antes Não tem nenhum alvo Vou botar aqui Pra eu selecionar Pra ele dar taunt Vamos tentar, gente? Ah, eu quero tentar Mano, na moral Os caras tão com medo Parece de encarar o campeão Nossa, eu também Eu tô tomando o pedrado Do bicho lá de trás Ninguém tá batendo mais É eu solo contra a dungeon É eu contra a dungeon Esse bicho Me dando a pedrada Tá doendo Tá doendo Pode me dar a pedrada, bicho Esse item ainda está recarregando Cara, eu aguento, hein Quem confia? Aí, Hunter Resolveu ajudar? Meu parceiro O healerzinho resolveu dar uma curada Tava no banheiro BRB Haha, mano Pelo amor de Deus, mano Warlock Além de fazer portais E além de ser o fazedor de pedrinha E da pedra da vida Agora Guarda um Ah, exatamente Essa skill aqui Pedra da vida Você pega um maluco aqui Ah, o healer quitou também, velho É tanta gente inútil É tanta gente inútil Vou colocar na minha própria cabeça Ah, beleza Entrei numa dungeon Que todos vão cair Não tem importância Eu vou solar essa porra Eu não ligo Eu e o Hunter Vamos, Hunter Eu e você contra o mundo O Hunter que estou também Meu Deus Sou só eu contra o mundo Todos Caralho, velho Qual a chance? Qual a chance? Não, qual a chance, cara Qual a chance? Eu vou tentar fazer Mini-pulls Vamos, vamos, vamos É mostrar o poder do demo Olha a pedrada Esse bicho dói Meu Deus Tauta ele Tautou Ah, eu vou morrer Com a pedrada Não dá, mano Aú Morri Para de me dar pedrada Usa o pedal Tô vivo ainda Chupa Meu pet foi embora Meu Deus, guys É Um Warlock sozinho Contra o mundo Não faz verão Caralho, mano Tá vendo o que acontece Quando a gente resolve gravar Mano, qual a chance, velho Qual a chance De quitar todo mundo da DG Meu Deus, cara Meu Deus Mas vamos Vamos fazer uns pull aqui Meio cabuloso Para a gente ver o poder Do Warlock demo Será que de destro Eu conseguiria bater Ó, eu vou fazer um pull aqui De Ó, um maluco Eu acho que esse é o cara Que toca o pandeiro ali Não vou bater nele não Vou tentar Puta, aqui vai vir todo mundo Ó, vamos Vamos tentar aqui Vou começar com os cachorros Porque aí Vamos esperar a proc Aí o outro foi O outro saiu correndo Ele não Ele não quer saber de nada Tudo Não tem o bicho É que é uns bonecos Da pedrada, cara Pelo amor de Deus Pedrada não Ai Calma, eu estava despreparado Meu pet Não tanca nada Pete Não consigo Submonar ele Houston, we have a problem Aí, venha Venha, Void Eu acredito no seu potencial Void Eu estou morrendo Por causa do cara Que tacar pedra Vou tentar esse aqui Calma Vou começar atacando Esse cachorro Ah, esse aqui É o boneco do pandeiro Fudeu Fudeu pra caramba Nossa Veio um de trás Meu Deus do céu Ah, cara Sai daqui Mano Não dá nem pra dar firme Eu não tive nem tempo De reação Tá vendo o pandeiro O cara toca o pandeiro Vem nego lá do céu Ah, mas infelizmente Vamos quitar dessa dungeon aqui E terminar a missão do artefato Sair do grupo de distância E tá vindo o brulho E o bicho Rida em mim, mano Ufa Achei que eu ia morrer mais uma vez Glória Mas, mas Qual a chance De que Aí o tanque quita E aí a culpa é do que? Do hooligão O tanque quita Aí Não, do hooligão não, né Porque eu fiz a minha parte ali O cara quitou Porque ele é noob O cara quitou Porque ele não aguenta Bom, mas tivemos A experiência de dungeon Vocês viram que No all-e Demo é rei Mas no resto Sofrimento é garantido Mas tem que puxar aqui O guarda-view, né O guarda-view é o É o pet É o pet top Ele já chega dando Beyblade nos bichos Essa skill dele aqui Nossa Essa skill dele é mó boa, mano Vou deixar aqui Pra dar burst Bom Vou aproveitar esse vídeo aqui Terminar essa quest de artefato Pra gente poder Eu já peguei dois artefatos E agora a gente tá Indo atrás da foice Do que você precisa? Eu acho que não deve demorar não Então vai ser legal Porque a gente vai Ver um pouco mais O nosso warlock em ação Né E Eu acho que essa Essa asinha Nossa devia poder Ter os poderes de voar, hein Essa asinha do transmog Todo mundo achou feio, cara Mas eu acho que no anão Ficou tão bonitinho Na moral Ficou tão legal, cara Que tipo Ele é curtinho, sabe Ele parece um elfinho Agora a época de natal Vai ser legal de utilizar Eu tenho um duende Um mini duendinho Nossa, mano Poder voar pra fazer as quests É tão bom Algum bom Não sei onde O que eu tenho que fazer Aqui agora Mas Eu estou no lugar certo Olha Ele usa Beyblade automático Então tá de boa Já chegou rodando Você viu o dano Que o guarda-vil Só o guarda-vil Dá nos bichos, cara? Ah, é pra eu usar Um medalhão aqui Aí você solta os cachorros O cachorro chega Explodindo tudo, cara Caralho Da leste MC da leste Onde jogar de Warlock Destro Destro não É demo É que todos os bichos Que você quer ver Você quer bater Dá vontade de bater neles Porque aí o pet Já vai doido Aí quando o pet Vai doido Você já começa A castar outras habilidades Mão de Gul'dan Já começa a sumorar Minion Já começa a fazer Um monte de coisa E é muito legal, cara Ou é gostoso O único Warlock Que eu não consigo jogar muito E ele tá bem forte Até no Shadowlands É o suplício, né? Suplício? Eu confundo com Affliction Mas eu acho que Affliction É suplício em inglês Cadê? N aqui, ó É o suplício Mano, esse aqui Eu não sei jogar com N, cara Porque ele trabalha Através de Poisons, né? E um monte de coisa Que ele vai castando Nas pessoas Deixar a pessoa podre E vai morrendo Aos poucos Então eu tenho Certos problemas De jogar com esse Arlock Mas eu vou testar também Tudo na vida é teste, né, manos? Cadê o meu bicho? Vou botar aqui Tá pra botar aqui, hein? Ah, em cima ali, cara Faz sentido Tá só eu e os passarinhos Aqui, o mapa tá deserto Mano, esses cachorros Mano, é muito forte É muito forte Eu acho que isso aqui Numa raid, velho Deve fazer um estraguinho, hein? Deixa aí nos comentários Mano, quem gosta de jogar De Warlock Demonology, hein, velho? É... Mano, é muito viável isso É porque a gente gosta De jogar de Destruction Justamente por causa De uma skill Chaos Bolt Chaos Bolt É um negócio Que dá muito dano E é bonito O cast dela, sabe? Então a gente fica naquela Mas essa aqui Não fica muito atrás, não Gostei, gostei Eu tava com um cajado Tão legal, mano Esse... Esse? Esse aqui é um artefato, ó Esse aqui é um cajado de artefato Bonito, mano Bonitão Só que ele dá menos dano Do que esse aqui Que eu tô utilizando Que é o de herança, né? Só que o pai esqueceu De transmogrificar Aí fica complicado Vai entregar a quest ali E provavelmente Não sei se vocês estão Acostumados com as quests De artefato A gente vai fazendo Toda a historinha, né? Não sei se vocês estão Prestando atenção Porque minha mente desliga Quando eu tô fazendo Essas histórias aqui Eu fico só, tipo, vendo Onde é a missão Onde eu mato os bichos O que eu tenho que entregar Porque os NPCs Começam a falar Minha mente faz assim, ó Opa, a historinha Manja Aí O que eu tava falando Do... A última parte é um boss Geralmente é um boss Aí a gente vai... Ai, entrar numa caverna Uma dungeon Uma dungeon solo Devia ter umas dungeons, cara Ou devia ter umas dungeons Pra gente explorar solo Assim, tipo, aqui, ó Tá vendo? Você chega nessa portinha Aqui, aí você clica Entra e você tem Uma missão solo ali dentro Ia ser muito da hora Uma dungeon Cheia dos bonecos Um boss no final Devia ter mais Essas dungeons solo O que eu faço? Jogo um amuleto Concluir o cenário Eu tinha que ter vindo Descido com o cara junto? Tá vindo de jegue, né? Confião O que você quer? Eu buguei, mano? Abriu Abriu Não, abriu nada Ai, caralho Aí eu... Nossa, eu tinha que ter Descido da montaria Enia Ah, estágio É isso, é isso, é isso É tipo um cenário Exatamente isso que eu queria Uma dungeon solo Só que devia ser mais Mais complexa, né, cara? Mas é legal Isso aqui é um Conteudinho que eu acho Muito no show, mano Devia Devia muito ter mais Tá vendo os cenários Legais, assim Recompensas Tipo, eu não estou falando Isso só por Por Ah, mas durante o leveling Até tem cenários Eu estou falando Tipo, no late game Sabe? Devia ter uns lugares Que você estava andando Pelo mapa, assim Aí tem a dungeon normal Que você faz com cinco pessoas E tem desafio solo De players E aí você entra E faz Escolhe a dificuldade O que o diabo tem Sabe? Quando você vai fazer as fendas Podia ter no WoW também Agora vamos ver Como é que vai ser A torre de Torgast No Shadowlands, né? Eu acredito Que vai ser um conteúdo Bem legal Para a gente fazer Eu estou castando um skill Que eu tenho que esperar O proc dela E eu estou usando o cast Bom, lá na dungeon A gente sofreu Mas aqui para matar Esses bichinhos de quest Aí A gente faz a festa Já está com o stun Aqui do patch Já sumou nos cachorros No proc E o da hora É que você começa A bater num bicho Você não vê a vida No que está do lado Dependendo do playter Que você tiver O meu não mostra O meu só mostra O que eu estou atacando O que eu dei dano Então quando você vai ver A vida do outro bicho Já está na merda Já foi tudo para o saco Oxi, deixa não é para sair, irmão Vou botar um negócio Na minha cabeça aqui Passa pelo cantinho Ah Daqui Eu consigo castar nele, mano Consegui dar interrupt Ah, você tomou interrupt Eu nem sei se era isso Que era para fazer, mano Não sei que o patch Caralho, mano O patch chegou lá E eu apertei a skill Do interrupt Ele já deu Nice É isso E segue o meu sonho De conseguir montaria De classe, mano Eu estou empacado Na montaria do xamã Mas já estou dando Uma adiantada Do warlock Simultaneamente Pode ser que a gente consiga Um dia Quem sabe Cara, é muito divertido Mano, é muito divertido Você ir construindo O seu dano Ao longo dos bichos Que você vai sumonando Sim, cadê? Olha, mano Olha essa foice, irmão É do suplício Ela é do suplício Então é isso Então é isso Caralho Diálogo da hora Que taleste Olha o seu correndo caminhada Dá minha foice aí, irmão Atrás dele Eu só vou atrasar você Galera, ele está de muleta? Venha Vem, todo mundo Putz, não passa aqui Quer ver? Errei Errei o caminho O do O artefato do demo também É legal Não sei se vocês já viram Fica essa Esse capirotinho, mano Voando junto É muito legal Pra você Dar algum dano Agora eu estou usando A aparência de artefato Na verdade O próprio artefato Ele é 20, cara O problema dele é que ele é 20 Mas aí fica um capirotinho Andando junto com a gente Deve ter uns muito Umas aparências muito legais Pra isso aqui, cara Tem que ver como é que é A aprovação da bravura A aprovação da bravura não Do equilíbrio do poder Deve ter uns muito, louco De PVP Ele deve mudar a cor da fumaça Deve ter umas formas mais Sei lá, mano Deve ter muita coisa massa Olha quando eu proca A diferença que dá, cara Por exemplo A gente pode Summonar os bichinhos E eles não somem, ó Então quando eu vier Para o próximo pool aqui Os bichinhos já estão comigo Ó, estou com 3 2, sumiu Estou com 3 de novo Cada mão de Gul'dan Acho que traz 3 E aí eu posso Tacar os bichinhos No explosão Vocês viram? Mandei eles tudo Banzai ali Banzai não, hein Kamikaze Deixa eu botar o O outro cajado Que eu acho que eu estou Perdendo o dano Unleash Utalash Da foice Irmão É lógico Ceifadora Do vento morto Já foi Já foi Olha, mano Esse aqui O zona da foice Louca Toma debuff GG Boom Easy Bichão Bichão da hora, hein Caralho Drenou ele Da hora, mano Tome a ceifadora Do vento morto Venha Da hora, hein Ah, mano Eu adoro essas missões De artefatos do Ligio Meu amigo Adoro, cara Adoro E agora a gente volta Aí, ó Já estou com ela Legal que eu estou usando ela Como Como demo, mano Usando a foice Como demo Agora pode, né Você pode usar a aparência Das armas Diferentes Bom, vou voltar lá No salão Deve ser por aqui A saída, né Não dá pra clicar Chamada de heroísmo Encontrado Não é essa a missão Acho que é o É, acho que daqui Eu tenho que ir lá No salão Vou usar o bagulho De Dala Vou voltar lá Só um minutinho Vou pegar o portal Vocês vão ver Onde que é a entrada Do salão de Warlock Em Dalaran, cara Do salão de classe dele É um É bem É escondidinho É escondidinho Mas quando mostra no mapa Então é mais fácil Olha, tem um negócio Pra entregar aqui em cima Ah, isso aqui É pra poder ir Fazer as missões Em É porque eu vou Pegar Fazer a trilha De Eluna lá Sabe Das lágrimas de Eluna Em Valchara Então eu já deixei Meio que no pente Ali pra poder fazer Vamos descer lá No salão de classe Só pra gente ver Se eu já tenho Alguma Cara A chance É remota, né Na verdade Eu não preciso nem Descer no salão de classe Aqui eu já consigo ver A aparência de artefato Se eu clicar no artefato Ah, eu tenho Essa aqui Essa aqui Não posso Dar transmog? Essa aqui eu não posso E essa aqui Essa aqui eu posso Mas essa aqui Não é do artefato Ah, é porque São báculo, mano É um báculo Puts Isso aqui Eu achei que era Uma arma de rei Ah A arma que dropa Do Eu acho que eu não vou Poder Olha que treta, mano Eu acho que eu posso Usar báculo A arma que dropa Do surfador Lá em Antoros Mano Do último boss De Antoros Eu acho que eu não Vou poder utilizar ela Que sacanagem Será? Aquela foice, velho Imagina um arloque Piquíssimo Usando aquela Foice do Argus Mano Meu amigo Cara Eu já tô amando Esse personagem aqui Viu, velho Usar foice É o sonho Bom, tá cumprindo a missão Aqui Onde que é? E Deve ser lá em cima, né? Tem um lugar Que é tipo um altar Cada salão tem o seu E a gente consegue ver O Os transmogs Cara Do artefato Deve ser aqui em cima Esse corredor meio sinistro Cheio de soldados O salão do arloque É um dos salões mais bonitos Que tem, cara O arloque, paladino E o xamã Acho que são os mais top E não é que não Aqui sim Aqui, aqui Aparências Tenho essa E tenho essa Aí eu saio Ela já fica Mano do céu Pelo amor de Deus, irmão Nossa, galera O que vocês acharam? What? Essa aqui é a básica, né? Mas a gente tem um monte Pra poder liberar, velho Tem a aparência oculta Também que a gente pode ver Onde que consegue pegar Né? A oculta não aparece aqui Essa aqui é de PVP, eu acho Essa é de PVP Olha essa, mano Essa aqui é a Acho que é a do Ah, terminar o salão de classe Ó, já é bonitona, hein, velho Essa aqui é a simplona Tadinha, simplória A do salão de classe Completo já é absurda De legal, cara Com certeza é ela Que eu vou utilizar E aí, essa aqui Não dá nem pra ver mais, mano Tem que colocar no Google Pra ver qual que era do Porque essa aqui É a Torre dos Magos, né? Que a gente pegava Igual aquela aparência do druida De ele virar um urso Que a gente não consegue mais É por conta da Torre dos Magos Vamos botar os outros Artefatos aqui, cara Quero ver quais são As aparências Que são disponíveis Ó, tem Ó, essa aqui já é legal, hein Por exemplo A cabecinha dele Olha, ficou legal, velho Foguinho diferente, né? Aí tem outras cores Olha, mano Olha esse Que louco Sabia que ia ter Forma diferente Da Da caveira Olha Essa é o padrão Beleza Vamos ver a Do cajado, né? Que é o cajado Que é o do Destruction Esse aqui É o que eu tava Utilizando Aí mostra Que ia chegar Ao nível 30 de honra Tá vendo? Esse é do PVP Ah, esse aqui não é do PVP não Ah, eu tô confundindo, guys Essa é do PVP Essa é do Equilíbrio do Poder Eu tô falando que essas são do PVP, né? Essa aqui Corrigindo o meu erro Olha, mano Legal, legal, legal Do PVP é bonito Cara, do Equilíbrio do Poder é absurdo Meu amigo do céu, velho Vou ter que fazer Equilíbrio do Poder Eu já vou fazer Vouchara, cara Vouchara Pra poder pegar esses cajados, mano Que isso aqui é muito louco Olha isso Esse aqui já é Salão de Classe Também é bonito, cara E o simples, né? Fica louco isso aqui, ó Aí pega o fogo verde, tá ligado? Pega Nossa, pega o fogo verde do Warlock Que tá com um cajadão desse aqui, ó Ou esse aqui Caramba, velho Nossa, esse bicho aqui E lógico Troca o set de fadinho Por mais que seja muito legal Estilo malévola, né? Por causa dos negocinhos aqui Mas a asa, foda-se Eu acho legal Do set isso aqui também, mano Eu achei legal essa Caidinha estilo bobo da corte aqui Eu achei Combinou com o anão pra mim Na minha opinião Sabe? É um set burguês safado? É, mas ficou da hora Beleza, mano Então, o final do vídeo É isso aqui É a real O vídeo não saiu como esperado, né? Eu queria muito fazer uma dungeon E mostrar pra vocês Todo o meu DPS Insano Mentira Single target Vocês viram que é meio bosta E grupo Ao E Ele bate relativamente melhor Isso no leveling, né? Agora Quando chegar o late game E você estiver equipado Então o boneco pode virar outra coisa Mas nesse vídeo também Fica uma dica pra vocês Que às vezes você tá pensando Cara, vontade de jogar de Warlock Que tá aqui no meu coração Sabe? Será que jogar de Warlock é legal? Fica a dica Esse é um Warlock No próximo vídeo A gente pode fazer Destro Se vocês quiserem também Então Tem muita coisinha Que a gente pode fazer Durante o leveling Se você quiser ver mais Sobre esse bonequinho aqui Também estarei nas lives Hoje à noite Eu falei pra vocês Que eu ia fazer Só aproveitando o vídeo Pra finalizar, né? Os assuntos Eu falei que eu ia fazer Dia de vídeo não tem live Dia de live não tem vídeo Aí um dia sim Um dia não Mas hoje eu acho que eu vou fazer live Na parte da noite Tá? Então vai ser normal Eu vou postar um vídeo agora Pra vocês Esse que você está assistindo E à noite Teremos live A partir das 8 horas Lá na Twitch.tv Barra Hooligans Então o link tá na descrição Se você ficar curioso Pra saber como que é a nossa live Que quiser chegar lá Pra falar E aí Hooligans Eu vejo seus vídeos no YouTube Vai ser um prazer te receber E vai ser muito bacana Trocar uma ideia contigo Obrigado de coração Por ter assistido esse vídeo aqui Eu sei que não foi um vídeo Muito didático Mas eu tentei falar Muitas coisas bacanas Tentei até Tancar Sozinho no Warlock Uma dungeon de leveling Mas aparentemente Não dá certo, né? Mas foi Acho que foi divertido Acho que foi Criação de conteúdo, né? Vamos dizer assim Galera Um beijo Considera se inscrever Se não for inscrito E a gente se vê No próximo vídeo aqui no canal Então amanhã Ou quarta-feira Beleza? Acho que é quarta-feira Mais fácil sair Não sei Tô me dedicando A postar o máximo De vídeos possíveis Beleza? Tamo junto galera Valeu Um abraço